Não sei o que tem, que sempre prendeu Deve ser o beijo bom ou a vibe que bateu Mas nada supera meu olhar Brilhando quando eu olho o seu Mas nada supera seu sorriso Quando o motivo sou eu Eu somos diferentes, vibrando igual É conexão em meio ao caos Somos diferentes, vibrando igual Às vezes amigos, às vezes casal Às vezes faz bem, mas nunca faz mal É conexão em meio ao caos É conexão em meio ao caos É conexão em meio ao caos